Então galera, canal clandestino channel mais uma vez com vocês aí, olha só que panorama top A gente tá aqui na costa, costeira malfitana né, já fiz um pedação já, né, vim filmando mais o que eu pude aí Agora eu vou pegar a câmera ali no para-brisa, né, pra filmar o resto aí pra vocês né Tipo, depois eu jogo uma música em cima aí, porque não precisa nem de comentar nada não, porque já o lugar já se comenta sozinho É muito bonito aqui, né Aí eu vou filmar ela todinha, né, que é o giro todinha na costa, né, vai ficar um vídeo meio comprido aí, mas vai valer a pena Garanto pra vocês que vai valer a pena Aqui é a cidade de, praticamente em Salerno ali, né, e vamos indo aqui até chegar na cidadezinha chamar Malfi e Napoli, né Aí de lá, pega a rodovia de novo e toca até Roma, né Tá difícil achar lugar pra parar do lado de lá, né, esse aqui foi o único lugar que a gente encontrou aqui Porque o resto é tudo uma parede, né, tipo, vocês vão vendo essa filmagem aí É uma parede de pedra, né, igual tá aqui, ó E é cheio de curva, né, então sim, só achou esse lugarzinho aí, né, não tem outro canto, né Eu vim com a câmera do lado de fora, praticamente segurando assim, né Só que aí é foda, né, já deu até câimbro no braço aqui já Agora eu vou pregar lá dentro do, ali na frente ali, né, pra filmar pra frente aí Pra vocês ir vendo Beleza? Vamos lá, giro com clandestino aí pra coceira Malfitana Aí, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto